Essas cenas que vocês estão vendo a partir de agora, comprova tudo o que a Bíblia diz acerca dos sinais que a vinda do Senhor está perto. Veja em detalhes todos os momentos das tragédias naturais que têm acontecido nesses dois últimos anos. Os sinais de que Ele está às portas, essas são cenas que entristecem nosso coração em ver tanta gente se perdendo. E vamos orar para as pessoas que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque a Bíblia diz que o pó volta à terra, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Nós não escolhemos a forma em que vamos sair deste mundo. Mas se estamos saindo deste mundo, se temos a nossa vida íntegra diante de Deus, nós sabemos para onde vamos. E estamos vivendo hoje momentos em que a terra está gritando como um sinal de que Ele está às portas. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e os seus discípulos perguntaram para Jesus Senhor, quando tudo isso acontecerá e que sinais se darão, se antecederão à Tua vinda? Jesus, na sua palavra, em Mateus 24, Ele vai dizer que haverá reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão, haverá peste, praga, terremotos, fome, mas isso ainda não é o fim. É apenas o princípio de dores. A Bíblia diz, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. O que muitos pregavam antigamente, os avós, os pais passavam para os filhos, que eles pensavam que seriam coisas que nunca iam acontecer. Hoje são as principais manchetes de jornais, de vídeos, de documentários. Povo de Deus, se desperte! Se você está na presença de Deus, busque estar preparado e apregou-lhe esta palavra. Porque a Bíblia diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. A responsabilidade de levar a palavra é nossa. Porque dentro dessa tragédia, é preciso que todos ouçam uma palavra, entendam e se arrependam dos seus pecados. E reconheçam a Deus, a Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Desastres, cenas como essa aconteceram e infelizmente vai continuar acontecendo. Porque estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos da igreja na terra. O arrebatamento vai acontecer. Isso é fato. Tem gente que se esquece ou deixa de sonhar com o céu. Deus só fez essa terra para estarmos aqui de passagem. Essa terra, esse mundo, jaz o maligno. Essa terra não é nossa. Deus! Os sinais estão em toda parte. Desperta! Estamos vivendo os últimos dias. Das igrejas da igreja de Cristo na terra. Cenas e sinais. Acontecimentos nunca vistos nesses três últimos anos. Essas cenas é o céu de São Paulo que fica assim de repente. A Bíblia diz que o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Os sinais estão acontecendo. Meu Deus! Desperta a igreja. São três horas da tarde. Tá assim ou fora? Meu Deus! Do lado de lá pra do lado. Do lado da parede. Não, não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus. Três horas da tarde. A Bíblia diz que haverá uma grande aflição, tal como nunca houve, nem nunca haverá. Já está acontecendo os sinais. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O lugar onde Deus preparou e vai nos levar é nos céus, aonde reinaremos com Cristo para sempre. Se você está assistindo esse vídeo, pare e reflita sobre a sua vida, de como você tem levado a sua vida. Os sinais estão por toda parte. O sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Estrelas do céu cairão do firmamento e as potências dos céus serão abaladas. Se você observar, você que está me assistindo até aqui, os céus, a terra, a natureza, está dando sinais com terremotos, põe adormecido há anos que tudo resolveu acontecer nesses três últimos anos. Como a pandemia, o Covid e outros vírus que estão vindo ainda e os que já existem. Como a terra, a natureza, enchentes, tragédias e seguidas de grandes pessoas que estão morrendo. Para quem morre hoje, povo, o arrebatamento já aconteceu. Que possamos estar preparados. Deus nos abençoe. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam alcançar esta palavra. Esteja preparado. E se você puder, comente nesse vídeo o que você achou desse vídeo. E dê aqui para a gente sugestões para que o próximo vídeo seja o seu comentário que será escolhido. Deus abençoe em nome de Jesus.